Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Então, vamos fazer agora uma outra importante observação vinculada à observação número 1, aqui expressa. Outra observação, de que no contexto da engenharia, leia-se engenharia mecânica, engenharia química, geoquímica. No contexto da engenharia, o princípio de aumento, o crescimento da função de estado termodinâmico entropia entropia está diretamente associada está diretamente associado ao fenômeno da inutilização degradação degradação ou desperdício da energia da energia térmica aqui representada por delta aqui aqui calor energia esta a qual energia esta que poderia hipoteticamente é haver sido utilizada utilizada para a realização de trabalho relacionada a uma máquina térmica então vamos mostrar vamos tentar mostrar aqui ilustrativamente ilustrativamente então aqui nós temos uma fonte quente uma fonte quente com temperatura T1 e uma fonte fria com temperatura temperatura T2 então aqui nós temos eventualmente aqui a realização delta W de trabalho e nós temos aqui delta Q1 por exemplo delta Q1 e aqui delta Q2 essa é a quantidade de energia térmica ou quantidade de calor que é retirada removida transferida da fonte quente para a máquina térmica a máquina térmica poderá realizar trabalho delta W e aqui nós temos uma quantidade de calor que é transferida necessariamente para a fonte fria com temperatura T2 de modo que a temperatura T2 é menor do que a temperatura T1 então nós temos aqui a realização de trabalho e nós temos delta Q1 é igual a realização de trabalho delta W mas delta Q2 é a quantidade de calor transferida da fonte quente para a fonte fria então uma parte dessa energia térmica dessa quantidade de calor que havia sido retirada e removida de delta Q1 foi perdida por assim dizer e transferida para a fonte fria com temperatura T2 de modo que delta W de modo que delta W é menor do que delta Q1 o que significa que o rendimento dessa máquina térmica não poderá ser 100% uma vez que o trabalho realizado é menor do que delta Q1 ou seja a quantidade inicial de energia térmica retirada da fonte quente isso significa que uma parte da energia térmica foi perdida foi desperdiçada degradada por assim dizer inutilizada então essa inutilização da energia térmica de modo a não gerar trabalho no contexto de uma máquina térmica ela é transferida para a fonte fria e isso gera necessariamente um aumento da entropia do sistema pois o princípio do aumento de entropia está intimamente ligado a essa energia que poderia em tese ou sob certas circunstâncias hipotéticas ser transferida para a realização de trabalho haver sido transferida para a realização de trabalho e não foi portanto não tivera sido transferida para a realização de trabalho e isso então caracteriza um desperdício uma degradação uma perda de energia uma inutilização por assim dizer da energia térmica então isso está associado de alguma maneira a inutilização da energia térmica e isso está intimamente vinculado ao aumento da entropia aumento da entropia do sistema do universo composto por sistema mais vizinhança devidamente ampliada então vamos encerrá-lo nas pontas e retomaremos oportunamente muito obrigado a todos e aí e aí Obrigado.